Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Safra Visa Platinum aprovando geral a galera aí, hein? Abrindo conta pelo aplicativo do Safra você recebe aí, pode receber esse cartão se passar pela análise de crédito como muitos, vem sendo aprovado com este cartão é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi todos os inscritos do canal Alta Renda meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui muito obrigada Leandro, continue assim Gente, o Safra liberou geral a galera está abrindo conta pelo aplicativo do Safra Digital e sendo aprovado no cartão de crédito geral a galera sendo aprovado no cartão de ponta a ponta Visa Platinum Internacional do Safra vamos conhecer um pouquinho os benefícios e anuidade deste cartão e o meu limite do meu Visa Platinum Safra começando pela anuidade do cartão 330 reais 4 parcelas de 82,50 reais adicionais pagam 4 parcelas de 41,25 reais a taxa de juros do crédito ativo varia de 2,90 a 13,54 o programa do Safra Rewards o Safra Rewards é o programa de pontos do Safra a cada 1 dólar gasto você ganha 1,3 pontos junto ao seu cartão Visa Platinum Internacional você pode transferir os pontos do Safra Rewards para os programas parceiros Latam Pass, Tudo Azul e Smiles e trocar por produtos dentro do shopping Rewards do Safra diretamente no aplicativo do Safra Digital vamos conhecer os benefícios do cartão Visa Platinum proteção de preço, proteção de compra seguro emergência médica internacional seguro para veículo de locadora central de atendimento Visa Visa concierge serviço de assistência em viagem garantia estendida serviço de saque emergencial substituição emergencial do cartão free wallet restaurante free wallet shopping vai de Visa Visa Luxury o cartão Visa Platinum Safra não te dá acesso a nenhuma sala VIP no entanto você pode cadastrar o cartão junto ao aplicativo Dragon Pass e cadastrando o cartão Visa Platinum Safra junto ao aplicativo Dragon Pass você tem acesso a qualquer sala VIP junto ao programa Dragon Pass no entanto você irá pagar 32 dólares por entrada junto ao seu cartão junto ao parceiro Dragon Pass você também pode cadastrar o aplicativo Visa Airport é exatamente isso você cadastra, baixa o aplicativo Visa Airport e cadastra o Visa Platinum e também vai pagar 32 dólares por entrada em qualquer sala VIP junto ao programa Lounge Key no entanto o valor da sala VIP pode variar dependendo de país para país então pode ser 28 dólares, 32 dólares e por aí vai no entanto é um cartão que qualquer sala VIP que você entrar com ele junto ao programa Dragon Pass ou Visa Airport você irá pagar a sala VIP, a entrada tanto sua como os seus adicionais e convidados o aplicativo do Safra é isso que vocês estão vendo você vai baixar o aplicativo do Safra seguir as orientações do aplicativo na abertura da conta digitar o CPF e começar então a abertura digital da sua conta digital Safra sendo aprovado o atendente vai ligar para vocês oferecer um cartão Visa Platinum para vocês tem anuidade conforme eu falei para vocês no entanto se o limite que vier for baixo pagar uma anuidade de 330 reais com o cartão que pontua 1.3 existem outros cartões da versão Visa Platinum melhores com pontuação de 1.5, 2 pontos por cada dólar gasto com anuidade igual ou até mesmo menor que a do Safra então precisa sempre estar observando como estar este cartão perante aos concorrentes uma vez que a pontuação dele é 1.3 junto aos demais que é 1.5 a 2 pontos por dólar gasto, tá certo? tá aí para vocês então a nova modalidade do Safra digital abertura da conta pelo aplicativo Safra você vai fazer investimentos, pagamentos, PIX, transferências e ter uma conta do Safra digital com cartão de crédito o meu limite é esse que vocês estão vendo na tela do vídeo lembrando que eu estou recebendo muitas reclamações de limites de 300 reais 350, 400 reais nas lives o pessoal vem comentando que o limite é baixo mas tem pessoas sendo aprovadas com 1.000, 2.000, 2.200, 2.300 no cartão do Safra então varia de cliente para cliente, tá certo? pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para todas as cidades que estão ligadas aqui no canal do Brasil inteiro ligadinhos aqui no canal aos inscritos do canal aos membros muito obrigado pelo carinho de todos vocês pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vídeo um beijo 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 Legenda Adriana Zanotto